Salve, salve família, é o DRK na voz. Vou fazer agora uma entrevista no Portal Pão de Zila, no quadro Fala Tu, acompanha aí. Então, se não fosse pra ser MC, pra não ser artista de música, se não fosse músico, eu queria ser ator de filmes, fazer vários filmes pesados. É a pele. Mano, eu prefiro doze mola. Mano, eu uso a do São Paulo, que eu gosto muito, sou tricolor, e também uso várias outras, tenho várias camisas de time, gosto muito da Europa, o importante é ser de time. Mano, eu tomo cerveja quando é de queimbradinha, mas eu prefiro tomar um uísque. Ixi, tem que ser o samba das antigas, o sambão, Zeca Pagodinho ali do Cruz. Mano, eu prefiro um pão com manteiga. Hoje em dia, nessa totalidade aqui, eu tô preferindo ir numa lounge, tá ligado? Ficar mais de quebradinha. Então, família, esse jogo aí eu assisti o primeiro tempo só, mano. O Brasil já tava perdendo, fui pro metrô, depois que eu já sabia que ia perder, só tristeza. Quero nem lembrar, melhor nem lembrar. Você é louco, os gols do Rogério Senni, mano, de falta, não tem melhor, os gols do Rogério Senni. Mano, do funk é consciente, mano. É, hip-hop, MPB. Do hip-hop, Tupac, Notorious Big, Deck to Dream. E, mano, tem do MPB, que é Jorge Mercilio. Mano, tem vários, o Jorge, Ana Carolina, vários, o Djavan. Inspiro bastante no Dede, no Kelvinho, o Kelvinho é bom. No hip-hop, se um dia eu queria conhecer aí, Deck to Dream. E aqui no Brasil, o Jorge Mercilio, o Djavan, se eu não tivesse uma oportunidade, meu Deus do céu. A música mais importante da minha carreira tá sendo a Cemitério, o Cemitério Dinávio. O Cemitério tá entúbido Dinávio. Eu gosto muito das Luana, dá nem pra comparar. Mas a Tenera foi a que levou o DR nas pistas, né? Mano, nos três, pode acompanhar que tá vindo bastante novidade aí nos três. É isso aí, familiar, o Dede que tá na voz. Acabamos de fazer aqui a entrevista no Portal com o Zila. Deixa um comentário se quiser acompanhar mais o trabalho do DR. E vamos que vamos que esse é o Piquê.